Eu não tenho sentimento, quero saber de porra nenhuma Se tua amiga for piranha, eu vou tacar em vocês duas Se tua amiga for piranha, eu vou tacar em vocês duas Se tua amiga for piranha, o DJ cataca nas duas Se tua amiga for piranha, o DJ... Tá de prao comigo, tá de prao comigo Tá de prao comigo, querendo sacanagem Vou brotar no teu QG, vai me macetar com vontade A partir de agora, ou sacode, vai começar Me macetar, me macetar, me macetar, me macetar com vontade Se tua amiga for piranha, eu te olho no cantinho, hoje a noite promete Não vende pra procurada, eu sei que tu me conhece Na luta hoje eu vou de copia arrastada, promete, promete Se tua amiga for piranha, eu vou tacar em vocês duas Me macetar, me macetar, me macetar com vontade A partir de agora, ou sacode, vai começar Se tua amiga for piranha, eu vou tacar em vocês duas Se tua amiga for piranha, o DJ cataca nas duas Se tua amiga for piranha, eu vou tacar em vocês duas Se tua amiga for piranha, o DJ cataca nas duas Eu sou sem sentimento, ligo pra porra nenhuma Se tua amiga for piranha, o DJ cataca nas duas Se tua amiga for piranha, eu vou tacar em vocês duas Alô, poderia falar com o GK?